Salve salve rapaziada, videozinho de hoje aí, jogando com a nova Shaytech do passe e também com a Colt 10 anos, que você também consegue através do passe de GP, beleza? E aí rapaziada, eu joguei com essa Shaytech, eu achei ela um pouco diferente da Shaytech GMN, eu achei ela um pouquinho mais rápida, eu achei ela gostosinha de jogar, ela é um pouco mais lenta do que a VIP no quesito de movimentação, de resto eu achei que é tudo igual, tá ligado? Eu não senti muita diferença não. Então eu achei uma Shaytech muito boa e além disso ela é muito bonita, então pelo menos pra mim vale bem a pena, eu vou até fazer esse passe pra pegar ela. E a Colt rapaziada, não sei o que acontece, essa Colt tá pegando todos os tiros velho, a Coltzinha é muito boa de jogar, gostei bastante, também vou fazer o passe por causa dela, achei bem legal. E é isso aí rapaziada, já vai se inscrevendo no canal que não é inscrito, deixa aquele likezão, comenta e não esquece de aparecer no Discord do canal hein, sempre tem as novidades lá, eu aviso quando tem vídeo novo, live e tal, beleza rapaziada? Acompanha aí. Bora dominar meia. Tem dois bases, tem dois bases, tem um comando de gemela, tem um comando de 24, não foi B, morri. A B também. A B? B galera. Aham. Tá na caixa, avançando. Virei me conecta. Tô deixando que tem dois, é só um só. É só. Eu achei que tem dois. E menos um no time, hein Acabou de cair, ele Já vou dormir no meio de novo aqui Vou deixar o fundo A Mano, todo round vai vir com ele da kill, filho Janela 1 Matei Mano, acho que tem um profundo B de AWP, velho Fundo A também deve ter um, moleque tá atirando aqui Matei E fundo B agora Filho, eu vou e-mail todo round até dar errado Os caras não tão me matando Acho que vai comer janela agora Hum, comeu laranja Laranja Panguei e vou subir torre de novo Acho que ele vai comer por baixo, hein Comeu embaixo Matou Tem um lá no fundo A Janela 1 Dois janelas Voltou quase Era esse, né Boa Aham Tá fundo A2 Avançado Já avanceu Tem um fundo A aqui Pode vir da direita Não, eu tô ligado Mas tem um pra esquerda aqui ainda Ih, o moleque vai cair de novo O da esquerda tá básico Tá lá pro fundo pra básico Mentira Morreu daí Esse último agora deve tá pra lá Aham Tá tendo bomba Boa Jogar de AWM também Se eu jogar de AK Cotezinha também Cara, ficou muito top Cotezinha de 10 anos Gostei bastante Fazer o passe inteiro Só pra pegar ela Tu vai fazer também? Boa tarde Passe de GP, pô Não precisa comprar não Nem sabia que tinha isso É Puxei o MEI Conec B O meu sono laranja Ele não tá não Tem um avançando laranja aí Na frente do Conec B1 Bem B, eu vou mirar lá no pilar Tu vai avançando Vamo lá, vamo lá Eu acho que não avançou aí Bora, demônio Tu tá com a secuada Pelo amor de Deus Bora, abençoado Chegamos Corta, mata aí Vou mirar costas aqui Costas 1 Que é só esse aqui O outro vai tá frente Ah, é rendeiro Nada Nada Vou jogar lá pro ar Mais o outro Tu tá marcando pra onde? Tô meio Tem um MF Monec A1 Que é isso, cara? Olha lá Não, nem ferrando aqui Que ele fica mexendo Olha lá Tá vivo O maluco travou Dá uma aproximada no termico Só um pouquinho Vem Desgoto MF Tá vivo 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 Vou lá pro ar de novo Tá vivo 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 Puxa esgota Ih, um bonde Tudo esgoto Que isso Esse eu não sei agitar, cara Ih, tá B também, tá B Vou pegar o pro meio aqui Tem meio Tem 3 meio, menos 33 Tá avançando Nossa Não sei liderar Hum, mais o MF Boa Achei até que ficou muito legal, cara Bonitinha Tem meio do outro Tem MF também O que é isso, cara? Boa Tava na cima do esgoto americano Tava na cima do esgoto americano